A casa de um pai, de uma senhora, Heloísa Rosa Aquele que tem em seus tratamentos Olá queridos, aqui é Heloísa Rosa Eu quero convidar todos vocês por estarem junto comigo em Governador Edson Rubão Marinhão Dia 10 de junho, no evento Jesus, luz para as nossas sombras Aguardo você, até lá A luta de descanso Heloísa Rosa, reúna sua caravana, traga meus amigos e venha celebrar Dia 10 de junho, em Governador Edson Rubão Jesus, luz para as nossas sombras, é imperdível Oh Jesus, sua vida nunca mais será a mesma Apoio, sistema ativo de comunicação, organização, traibundo, cabemundo O Brasil vive uma tragédia A lei do minuto seguinte A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato Vítimas de estupro, em hospitais e postos de saúde do sul Sem antes precisar ir na delegacia fazer mel Porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei Lei do minuto seguinte, sua palavra é A utilização de som automotivo audível pelo lado externo dos veículos é proibida Estejam eles circulando ou estacionados independentemente do volume ou frequência Vem o artigo 228 do Código de Trânsito Caracteriza infração grave, passível de multa, 5 pontos na cadeira e retenção do veículo Poluição sonora e prejudicial à saúde Uma campanha do comitê de cidadania Apoio, sistema ativo de comunicação, organização, traibundo, cabemundo Ela fez tanto sucesso Foi tão polêmica nos realities E agora, tudo só pra ela O dia a dia da loira que conquistou o Brasil O que com ela é assim? É tudo ou caixa? Toda aqui em Cais de Zóginébito Disponível no PlayBus Eu até pensei em não abrir hoje Mas os clientes não tem nada a ver com isso Oi, Macacado Oi Oi E alô, Beto, como é que tu tá? Não, amor Eu tô com a sensação de que a qualquer momento eu vou acordar desse pesadelo horrível Sabe que eu tô aqui pra te ajudar, né? Obrigado Ô, Manolo Você sabe que eu também quero ajudar, viu? Obrigado Vem cá Vivi, cadê? Vivi? Acho que ela hoje não tem pra parar Não Por que que eu tô chamando ela de Vivi? Porque eu vim da minha amiga Ah, sério? Que é? Ajuda aqui Não é só que a gente fica se chamando devagar, hein, perigo É que a gente não se ama, eu, hein? Ah, não Claro que não Eu viro é sangue bom E vem cá com essa tragédia toda o que tá acontecendo Vou me esforçar no meu prazer Pra gente não brigar E aí eu vou dar todos os meus apoiados Ah, eu fico tão feliz de ouvir isso, Mac Mas feliz mesmo Pra ver Mas nem uma vez Não é só a gente Vem, garota Ah Vem, agulhada E pra brigar Pra ganhar a minha Vizinha De fato que a gente tá aqui, né? Não tô estesada Valeu, Bernardo Obrigado 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 pela força mesmo É É Eu me enfiando com a cabeça pra trabalhar Não Aliás, não tô com a cabeça pra nada Como? Você tá querendo conversar comigo? Tá Tudo bem? Será que você pode vir aqui em casa? Ótimo Tá E Você pode adiantar o tempo da conversa? Ou você Prefere falar pessoalmente? Tá ótimo? Tá bem Então tá tudo esperando Valeu, Bernardo E aí, Marcia? Tchau E aí, Marcia? O que é isso? Alguma coisa do seguro no carro? Acabei de falar com o seu Clemente, pai da vítima. E aí? Adelinha, o carro não tinha seguro. Ai, ai. Então quer dizer que a hipótese de fraude do seguro foi descartada? Né, você nunca acreditei, né? Nunca acreditou, você nunca acreditou, mas era mais uma frente que a gente era obrigado a investigar. Vô, mas mesmo pra gente considerar se fosse o caso a aplicação do golpe do seguro, seria preciso que a vítima estivesse viva. Mas pelo que consta, ninguém sabe se a Nathana tá viva ou morta. Viva ou morta? Eis a questão, Márcia. Tim, meu filho, vai preparar um santo, teu pai vai preparar um santo como aquele grande? Não, 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 não. Será em comemoração, é a pior de que? Claro, eu não consigo entender, mas você tá no fundo. Porque eu tô com o estômago em Brunhão. Só de mais de nada. Porque ele calcou o fogo. Você não sente mais nada? Sinto. Sinto alívio, com humildade e foge. Olha, vai lá, 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 vai lá. E traz uma cerveja pra comprar. Olha, eu sou muito pra crescer. Você é frio, calculista, mas eu sou ele. Você não é, né, gente? Você é um otário, um marelão, um zé mané. Tu não saiu a mim não ainda. Agora, presta atenção. Raciocina, junte o número. Se o corpo da Bela esquentiu, se o corpo da Bela pegou fogo, tinha que ter algum vestígio, mesmo que fosse pequeno. Tinha que ter alguma parada no corpo da Bela. Isso é verdade, né? A explosão deve ter sido tão forte que espalhou pelos rádios. Todos os pedaços de Bela pra todos os lados. Pedaços infinos de Bela. Pedaços íntimos, pai. Ínfilos. Rosal, ínfilos. Tá bom, tá bom, desculpa. Partículas de feiuras espalhadas pelos ars. Partículas tão pequenas. Ninguém jamais encontrava. Você acha mesmo, pai? Não, não. Não, não. Com certeza. Sai da panama, não. Sai da panama, que você tá me deixando ele, tá? Não bota mais uma pedida, mãe. É, pode ser. Mas pelo que eu li na internet, e pelo que eu ouvi nos noticiários, pai, parece que a polícia encontrou nada e indicasse que tivesse algum corpo dentro do carro na hora da explosão. Aí. Pai, pensa comigo. Presta atenção. Acontece que a polícia pensava que o corpo tivesse sido lançado pra fora do carro. Mas tiveram as buscas. E nada foi encontrado, pai. Nada. Nenhum desfício. Nenhum desses pedacinhos ínfimos que você falou ali, dessa coisa. Você tá me entendendo? Pai, é ele que morre perigo. Eu tô gostando dessa conversa, né? Nenhum, pai. Mas a gente tem que ser realista. O problema é que você confunde realismo com paranoia. Não, pai. Dessa vez não é paranoia. É real. Eu tô tentando seguir as pistas da polícia. Tô tentando raciocinar com eles. Pai, tem alguma coisa errada no ar. É, não. Isso é verdade. Mas se tem alguma coisa errada no ar, a gente tem que ficar atento, garoto. Ah, não. Eu tô dizendo. Se o corpo não tava lá, que fim levou a perna? Agora você entende a minha perdição? E aí? O que a gente vai fazer? Por enquanto nada. Nós vamos aguardar. Casperto. Pensar positivo. Apesar das evidências estranhas, pra nós dois a perna não existe mais. Não tem só a tua cabeça. Bela, não existe mais. Muitinho, o menor aconteceu no dia a hora hoje. Ainda bem que minha irmã deixou faltar a escola. Ah, minha mãe também deixou. Só não entendeu que não dá. Bela, que louca a gente tá aqui com a gente, né? A mãe, eles deixam melhor ele ir pra escola. Coitada, não vai nem conseguir prestar atenção na aula. Olha, senhor, tá te entendendo com a Bela? Ela também não sai do meu pensamento. Toda hora eu lembro de uma coisa que ela fazia com a gente. Sim, a Bela, tudo vai perder a graça. Ela era a nossa melhor amiga. A única dúvida que levou pra gente o sério. Tão longa em campo com ela. Eu tô sentindo um vozinho tão grande. Eu acho que o que mais vou sentir falta é o som daquela gargalhada, que só ela sabia ver. Para avançar adiante. Só a Bela, né? Para dar aquela gargalhada. A gente ouve de longe. Mas agora não tem mais. A risada foi embora junto com ela. Queria tal pra poder pedir mais em conta com aquela risada gostosa. Esquece a minha pergunta que o seu nome não fica amado. Só a alegrança. Talvez não. É só aquele depoimento que a gente fez com a Bela? Que vídeo? Sim, meu tal, tá esperando a Bela. É, aí a gente vai poder matar um pouquinho da saudade. Eu te amo, Bela. Eu te amo. Não gato, não? Ai. Eu te amo. Não gato, não gato, não gato, não gato. Você tá falando com a Bela? É claro, não é de tudo que a Bela tá falando. Obrigada. Obrigada. Meu filho, meu querido, tava com tanta saudade de você, tava preocupada, queria saber como você tava, o que você tinha pra contar, como estavam os preparativos pro casamento. Você já sabe o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com você, meu filho? Também é ruim. A vida é assim, não é? É. Uns nascem, outros morrem. Vamos ficar com a razão. Não entende muito mais. Eu tô péssimo, Olga. Por favor, Olga, eu tô com cabeça nenhuma pra pensar em casamento. Será que você não entende isso? Esse peito não tô sentindo. Quem se passa lá? Pelo jeito, hoje é dia das visitas. Ah, dona Vera. Ah, meu filho, já esquece, senhora. Muito obrigada. Deixa essa rainha, mãe. Eu não sei porquê. Eu não sei. Eu não sei porquê. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.